Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Santos aceita pagar caminhão de dinheiro para assinar com meio campista de destaque. Peixão está confiante para fechar novas contratações. Não é segredo para ninguém que o Santos busca mais reforços no mercado da bola. O alvinegro praiano tem um elenco que precisa ser qualificado e a vitória maiúscula contra a portuguesa não pode apagar ou ao menos iludir pessoas que trabalham dentro do clube. Falcão é o homem forte do futebol e responsável pela montagem do elenco. O presidente Andrés Rueda também tem consciência da necessidade e vem ajudando o departamento de futebol nas negociações. A ideia é não deixar vazar muitas informações para não atrapalhar nas novas tratativas. O Peixão conseguiu diminuir a folha salarial do grupo de jogadores com várias saídas desde o começo do ano. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. A novidade em relação ao mercado da bola é que o Peixão decidiu realizar uma proposta para um jogador que vem se destacando no campeonato paulista. Trata-se de Richard Rios, do Guarani. O ex-Flamengo chama atenção pela vitalidade técnica com a bola. Assim, o Santos entende que ele seria um bom reforço para a sequência da temporada. Internacional e Corinthians também estão interessados no jogador. O Guarani, por sua vez, quer fazer do atleta a maior venda da história do clube. Segundo informações do jornal Futebol Interior, o Bugri pede cerca de 15 milhões de reais para liberar o colombiano de forma imediata. O Santos tem capacidade de pagar esse valor e, por isso, prepara uma investida visando vencer a concorrência. Falcão já está se movimentando para se reunir com o Guarani pensando em fechar o negócio ou deixar algo pré-acertado para depois do campeonato paulista. Richard Rios tem 22 anos, ainda vai desenvolver bastante o seu futebol e tem tudo para ser um grande jogador. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.